Então, gente, 2016 chegou, né? E bate no fundinho, assim, aquele arrependimento, né? De ter comido um pouco mais, exagerado aqui e ali. Mas, vem o lado bom, né? Que a gente tem tempo pra correr atrás. E é isso que eu vou fazer hoje. Muito, mas é muito simples mesmo. É um suco de abacaxi com meio limão. É um suco que vai desintoxicar o organismo. Então, meio abacaxi, eu cortei, tô colocando aqui no liquidificador. Não, desculpa, meio abacaxi não, gente. Um pedacinho de abacaxi só. E aí, é meio limão. O suco, ele vai desintoxicar o organismo, né? Vai ajudar a gente a eliminar aquela gordurinha localizada. Porque o limão é muito, é um termogênico, é muito poderoso. E o abacaxi, ele é um diurético, né? Um ótimo diurético, na verdade. Então, os dois juntos aí... Minha mão não tá aparecendo, mas eu tô experimentando aqui, tá, gente? Então, os dois juntos aí é uma bela combinação pra dar uma desintoxicada legal no organismo. Um copinho de água gelada na minha canequinha velha e querida. Esse suco pode ser tomado duas vezes ao dia. Se tu preferir, então, faça uma vez ao dia, mas tenta fazer todos os dias durante uma semana, tá? Então, aqui tá prontinho o meu suco. Vou bater aqui no liquidificador e aí é só saborear. Tá aqui meu suco, já bebi quase todo. Façam em casa que vocês não vão se arrepender. E quem gostar, que eu tenho certeza que vai gostar, continua o uso desse suco. Toma todos os dias. Vai ser um ótimo aliado aí no emagrecimento. Eu tô transpirando, eu sei, gente. O calor aqui hoje tá demais. Assim, não tem condições, não tem como não transpirar. Desculpa aí, eu tô toda brilhante, né? Mas, enfim, gente, é uma dica caseira, pra lá de simples, básica, mas que faz um bem enorme para o corpo. Então, que venha 2016, porque estamos preparados. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.